Estamos aqui novamente com a nossa vida de Tenontossauro. Nosso pai aqui tá correndo em volta de nós, não sei o que que houve. Tá gritando ali. Que isso, ué. Tá agressivo, parece. Tá passando correndo. Eu vou tomar água aqui bem na moralzinha. Que eu tô precisando. Caraca, deu um mega assalto ali. Calma. Tá bom, né. Tudo bem. O Uta aqui tá do nosso lado. Tá devorando ali a carcaça do Uta Raptor Pai. Provavelmente, né, teve a disputa aqui. E aí acabou que aquele Uta foi eliminado. Tinha um outro Uta ali na água. A carcaça dele deve ter afundado agora, provavelmente. Aí, ó. Pronto. Beleza. Quase 100%. Aí. Agora vamos aqui pra cima. O Uta ali olhando pro lado pro outro. Se assustou, provavelmente. Vamos comer um pouquinho de grama só pra subir ali. Vamos lá. Vamos se alimentar. Caraca, chegou a descer, velho. Não subiu. Agora subiu. Beleza. Aí, estamos nos alimentando. Enquanto isso, a gente tá crescendo aqui. Tá ficando mais forte. Mais poderoso. E o Paulo tá indo embora ali, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Vambora. Aí, tô junto contigo. Beleza. Já ia me deixar pra trás. O que é isso, velho? Tá louco. E quem disse que isso é problema meu? Já ia me deixar pra trás aqui. Ô, louco. Peraí que eu escutei alguma coisa. Escutei alguma coisa. Tá ameaçando também, hein? Caraca, eu acho que tinha escutado alguma coisa aqui. Ô. O nosso... O nosso pai saiu correndo. Ô, Uta aqui, velho. Ai, que susto. Que susto. Ainda bem que é amigo. Vou dar amizade pra ele. Ele junta a Aptor aí e a gente domesticou. Por isso. Vou utilizar o meu faro aqui. Vamos ver. Eu quero localizar aquelas plantinhas pra gente se alimentar. Ó, tão bem longe. Tão tudo lá do outro lado. Eita, nossa. Tem... O que é aquilo? Ah, é a água, Brê. Tranquilo. Tá, só tem planta lá do outro lado mesmo. Caraca, o nosso faro é sinistro, velho. Localiza de longe. E esse Uta Raptor aí do nosso lado só é amigo porque ele é pequeno, né? Se ele fosse adulto, ele ia tentar caçar a gente, certeza. Que nem aqueles outros ali. Vamos correr aqui, ó. Vamos saltar. Uou! Maravilha. Vamos lá dar dedinha básica aqui. Será que o nosso pai vai nos seguir? Vem pro outro lado porque eu preciso comer. Essa grama aí não vai me satisfazer. Infelizmente eu tenho que me alimentar. De coisas maiores. Tá, pronto. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui, ó. É isso aí. Ok. Tá, cadê o nosso pai? Ó, o Uta correu pra lá. Ih, rapaz. Essa não. Perdemos o nosso pai. Aí, aí, aí. E agora? A gente tá sozinho no mundo. Não acredito. Ele foi embora e deixou a gente. Ele deve ter ido pra lá, provavelmente. Caraca, a gente foi abandonado, velho. Tá louco? O Uta correu pra lá. Ele deve ter ido pra lá. Vamos girar aqui pra ver se encontramos ele. Eu não entendi o que ele falou. Eu tô gritando aqui direto e até agora nada. Caraca, velho. Nem o Uta tá respondendo a gente. Ih, tá bom. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos migrar pro outro lado. Já que, infelizmente, aqui a gente não vai encontrar ele mais. E vamos seguir reto. De repente, a gente pode dar de cara com outro tenontossauro. Espero que sim. A gente foi abandonado. Já era, galera. Tem que aceitar agora. Infelizmente. Eu já tô andando aqui já faz um tempinho. Agora estou explorando um pouco para dentro da floresta. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa pra cá. Infelizmente, a gente acabou sendo abandonado, né? Eu até tô bastante cansado. O bom seria, na verdade, eu descansar. Só que, pra isso, eu teria que achar primeiro comida e água. O bom seria, tipo, na verdade, eu ficar do lado de um riozinho. Não devia ter saído de lá. É a verdade. Na real, eu posso até, tipo, utilizar o meu faro aqui. Vamos ver. Vamos utilizar o faro, então. Tentar localizar. Tá ali do lado, ó. Tem comida aqui. Perfeito. Aí, aqui na frente. Vamos lá. Bora. Comida? Maravilha, maravilha. Só chegar aqui e se alimentar agora. Muito bom. Vamos comer, degustar um pouquinho dessa plantinha. Aí, agora sim, galera. É aí que eu me refiro. É aí que eu me refiro. Aí, ó. Pronto. Aí, vamos comer mais um pouco. Só pra vomitar, vamos ver. Não, coitado, galera. Ó, vai vomitar. Vomitou. Vomitei ali, ó. Eita, nossa. Tá, vamos seguir viagem, então. Bora. Cara, coitado aqui do nosso tenonto. Não aguentou mais. Então, vamos indo. Procurar água. Pelo menos agora, em relação à comida, eu já tô 100%. Perfeito. Vou dar uns gritos aqui, claro. Pra tentar localizar. Eu sei que isso acaba atraindo outros dinossauros como predadores. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. O pequenininho. E aí? Muito bom, cara. Isso, mandando amizade. Agora, eu acabei virando o pai do cara, né? Perfeito. Ele tá seguindo? Tá seguindo. Ele tá aqui, ó. Venha. Vamos. O cara tá indo pra onde? Ele tá vindo? Tá vendo. Vamos lá, bora. Aí, ó. Se falei que sair gritando funciona, eu sei que atrai predador, mas pelo menos conseguimos atrair outro tenonto aqui. Ele tá vindo ali ainda? Aí, tá vendo. Ok. É que eu tô com medo de perder ele no meio dessa vegetação. Só tem que procurar mesmo algum local pra gente aqui. Ó, tem uma estradinha. Ó, muito bom. Perfeito. Agora, com a estradinha, fica mais de boa. Dá pra enxergar melhor. Eu sei que o predador também enxerga a gente fácil, mas... Olha, tá vindo ali, ó. Venha. Aí, tá vendo. Pelo menos, tipo, eu consigo enxergar o nosso irmão, no caso. Mas eu não via nada. Agora eu tô aliviado. 20 minutos depois... Estamos aqui na nossa jornada ainda. Tem uma passagem pra ir pra lá. De repente, até volta pros laguinhos que tem ali, pro pântano. Mas eu não tenho certeza. Eu tô seguindo reto aqui, por enquanto. Será que tem como tomar água aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, é lama. Olha só a lama aqui, ó. Haha. Muito bom. Eu achei que dava pra tomar água aqui. Mas não. Dá pra se refrescar. Ele vai aí também, ó. Isso. Se refresque. Vamos. Aí, ó. Haha. Bora brincar. Bora brincar. Aê. Hahaha. Muito bom. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Oh. 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 Vamos seguir. Mas bem bonitinho mesmo. Vamos olhando em volta, claro, pra ver se a gente localiza algum laguinho pra gente. Porque precisamos daqui a pouquinho tomar água. Comer até que não, porque tem bastante, tipo, tem a grama que a gente pode tentar comer e tal. A preocupação mesmo é os rios e lagos. Mas vamos indo aqui na cautela. De repente a gente consegue encontrar. Olha, tá me seguindo ali. Beleza. Bora lá. Esse eu correndo, véi. Que isso? Quando eu era pequeno, vi minha mãe ser morta por algo impossível. Deve estar com sede, coitado. Mas vamos indo. Bora. Acho que por aqui deve ter. Não é possível. Já estamos andando há horas e até agora não encontramos água. Tem que ter, véi. Tem que ter. Ih, rapaz. Acabei perdendo o meu irmão aqui. O cara desapareceu. Pra onde ele foi? Será que eu fui comer aqui? Nossa. Vou utilizar o meu faro. Vamos ver se eu localizo aqui as pegadas dele. Não, só tem a minha. Ué? Vou dar um grito. Aí, ó. Dei um grito. E aí? O cara não... Ah, ele tá aqui, ó. Cara, que susto. Não dá susto desse jeito, véi. Vamos lá, corre. Eu sei que tem comida aqui atrás. Que eu vi agora com o meu faro. Vamos ali. Caraca. Deu um mega pulo. Tá, onde é que tá essa comida? Vou utilizar aqui, peraí. Vamos ver. Comida, comida, comida. Tá, ali, ó. Tô vendo. Aqui, ó. Aqui tem uma plantinha que a gente pode se alimentar. Perfeito. Chegar aqui, ó. E já era. Vamos comer. Ele tá vindo ali também, ó. Tá vindo correndo. O cara passou que nem um raio aqui, ó. Eu acho que ele tá perdido. Por onde ele foi? Ué? O cara tinha passado aqui e foi embora? Ah, não acredito que a gente perdeu ele de novo. Ah, não, galera. Sério? Ué, cadê ele? Ó, tô escutando. Tá por aqui. Vou utilizar o faro. Tem pegada, pegada nossa. Será que ele tá comendo? Ai, ai, ai. Ele sumiu. Tá, vou tentar encontrar ele aqui. Se eu não encontrar, eu sigo viagem. Infelizmente. Mas vou tentar procurar. Ah, moleque! Seis horas depois. Achei ele aqui. Maravilha. Tá do meu lado já. Muito bom. E aqui na frente já tem água. Muito bom também. Perfeito. Voltamos pro pântano, basicamente. Eu não sei se é outro, mas... Pelo menos tem um pântano aqui pra gente saciar a nossa sede. Aí, ó. Bom, galera, vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Vamos saciar aqui. Só vou entrar um pouquinho mais pra dentro da água. Aqui, ó. Agora sim. Perfeito. Muito é isso. Valeu a todos. Até mais e... Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho